E agora mano, Geração Gamer de volta com mais um episódio do Corinthians na nossa Master League E a janela hoje sim, ela abre o Gabigol, o Thiago Silva e mais reforços vão chegar Antes dessa janela abrir, temos jogo contra o Atlético Goianiense E depois pegamos o Furacão lá na Arena da Baixada E os reforços vão vir porque a janela vai abrir E agora é hora da gente botar esse time pra jogar de vez É a nossa última chance perante a diretoria e a torcida do Corinthians Time que vai encarar o Dragão, a gente segue com os três atacantes mais juntos Que deu mais liga, saiu mais gols, mas a gente ainda não tá 100% E pra esse jogo o Jô vai de titular, já que o Júnior Moraes tá seta pra baixo E é claro, o Juliano não joga ali nem a pau Segue machucado o Mosquito, então vamos com o William naquela posição E lá atrás tá o Paulinho e o Maicon É provavelmente o último jogo do Paulinho, já que ele já foi vendido Já falamos ao vivo da Neo Química Arena E pra você que tá amando a série, acredita numa reviravolta pro nosso time Que a gente não seja demitido aqui no nível lenda Explode esse botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho E me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota Vire membro agora mesmo e entre para o nosso grupo secreto no WhatsApp Onde o pai também tá, é claro Torceda segue empenhada, segue apoiando o clube Apesar dos pesares O palco, a Neo Química tá lotada A bola vai rolar e já tá rolando pra cima do dragão Aí o João Vitor vem pra dar pressão pra roubar essa posse de bola Já estica ela no Willian, tem Roger Guedes, tem Joe E a bola é pro Roger Encosta ali o Vina Vamos de tabela, passou o Joe Roger Guedes faz o facão, recebe ela na frente e vai pintar o gol Rolou pro meio da área, olha o gol contra Tira a defesa do dragão Lateral bola, Corinthians, Roger Guedes Bola ali chegando pro Vina Caprichou, golaço Gol, é do Corinthians Gol de Vina Camisa 18 Lateral cobrado, Roger Guedes pro Joe O Joe aliás, o Joe não né mano A bola foi do Maicon Ele devolve e o Vina caprichoso Naquele talento Naquela bola colocada Estupas, Redes, o Atlético E mano, se eu não me engano É o primeiro vídeo que a gente pode terminar O primeiro jogo com vitória O time não vem bem nessa pegada Bola com o Vina Paulinho passou, mas a bola é com o Fagner Paulinho e William estão lá na frente Olha o Paulinho aí como elemento surpresa Chegou cruzando pro Roger Guedes Defesa tirou, tentou o Vina Bola sobrando aí com o Maicon Vai chutar, não chuta Tabela com o Paulinho Agora, bate pro gol Luan Poli pega Segundo tempo já tá rolando O Corinthians segue na pegada lá na frente Buscando o ataque Bola pro Joe Ele gosta de chuta Solta a bomba de canhota Bola desviada Defesa do Dragão Sai jogando Tem esse canteiro aí pro Atlético Goianiense No meio do gol Defendeu o Cássio E a gente já Spana lá pra frente Atlético Goianiense Procurando mais o jogo Só que tá faltando um pouco de criatividade Graças a Deus, né pai? Bola de arrancada aí com o Roger Guedes Marcação já morde Ele esperou Tocou pro William Dominou Cavou o pênalti Teve o toque ali, hein Seu juiz Teve o toque Segue o lance Ele não deu nada Bola aí pro Maicon Chuta bem de fora Mas pegou mal dessa Tá na hora de sacar aí o Vina, cara Aí coloca o Giuliano Descansado O Adson é um moleque Eu vou colocar no lugar do Roger Guedes Lá no ataque Paulinho também tá cansado Mas quem tá certa pra baixo É o Maicon Vamos de Vitor Cantillo Ayrton Bola cruzada Leandro Barça Tentava a defesa Corintiana e Spana Ih E deu de boa o contra-ataque E vamos lá Bola pro William Ele não tá com tanta velocidade Já viu o Adson passando Garoto domina E perde Vai acabar o jogo Bola pro Cássio Bate pro meio Fim de papo Na Neoquímica Arena Desde o primeiro episódio dessa série Se eu não me engano Essa é a segunda vez Na estreia a gente venceu Agora voltando a vencer No primeiro jogo De cada vídeo Pra dar moral Assim que chegar aos reforços Vitória importantíssima Que já nos leva A primeira página aí da tabela A décima posição Com 17 pontos Mosquito vai jogar Só no próximo Segue machucado Cara Vamos começar com o William De novo E a despedida aí Do Paulinho Do Renato Augusto Jogadores negociados Eu vou começar Inclusive com o Renato Cara Pra ele despedir Um ídolo da torcida A gente deixa o Maicon Dar uma descansada Lá no banco O Piton também Pelo amor de Deus Ele cansa muito E a gente vai buscar Um lateral esquerdo Urgente no mercado Arena da baixada A bola tá rolando Atlético Paranaense E Corinthians Décima quarta rodada Tem um Vitinho Dominando Arriscou de longe Espalma Cássio Bola venenosa Aí o cruzamento No meio de todo mundo Bateu nas costas De alguém ali Do Atlético O Paulinho já pegou Já acionou O Roger Redes Só que só tá ele mano Aí como que faz a jogada Espera a aparição Aí do William Roger Redes Tá se infiltrando William Que metida de bola foi essa Vamos cruzar de primeira Lá pro Júnior Moraes Mas o cruzamento Em Roger Redes Tem bola O William já pediu Júnior Moraes Toca pra ele Quem acompanha a jogada Tá passando ali de boa É o Renato Augusto Mas ficou marcado Bola no Júnior Moraes Golaço Gol Do Corinthians Júnior Moraes Abre o placar Na Arena da Baixada Pra mostrar que o time Sim mano Tá querendo melhorar De situação Os reforços vão chegar Vai ficar ainda melhor E a gente sai na frente Com esse golaço Do Moraes Já tem o Bolt O Furacão Já tenta responder Dá a limpada ali Seca Bola pro Teran Chegaram dois Paulinhos Com ela É bola corintiana Pro contra-ataque Vamos lá Aparece o William Júnior Moraes Esticou na moral Pro Vina Vamos que vamos O William Pra bater Não bate Tenta a tabela Erra o passe Lá vem o Fagner O William Pediu na direita Recebeu Tocou na entrada Da área Olha o Vina Limpando Olhando Cruzamento Sobrou pro William Dentro Gol do Corinthians O William Camisa Número 10 Mais um segundo Do time E o Corinthians Tá querendo o jogo Mano Esse sistema De três atacantes Mais juntos Eu tô falando A gente tem que ter Um pouquinho de paciência Mas vai dar certo E tá começando A funcionar de boa O Vina cruza A bola desvia E agora foi a sorte Que deixou essa livre Pro William Vamos lá Corinthians Segunda etapa Tá rolando O time já continua No ataque A gente quer ampliar o jogo Passou o Vini Que bolão Hein Que bolão Faz e me abraça Espalma O goleiro do furacão E ela volta Renata Augusto No alto Ganhou essa O William Saiu do impedimento Dominou Bateu Espalma De novo Só da Corinthians Meu irmão E tem bola Renata Augusto Sozinho Roger Guedes Aliás O goleiro saiu Cavou Ela vai entrar Vai entrar Tira em cima Da linha O terceiro Gol seria um golaço Jogada do William Do Vina Do Vina Pro Roger Guedes A cavada Maroto O goleiro Salvando E o Dedé Em cima Da linha E essa chance É do Atlético Paranaense Pra botar Lenha No jogo Mas ainda Bem Ela não foi Dentro Boa bola William Domine Já bota Na velocidade Ali pra correr Com o marcador Segurou Esperou Tocou No Fagner Vamos lá Fagner Rolou ela Pro William Toque de primeira Júnior Moraes Pra fora Grande Troca de passes De novo Acompanha a jogada Vamos lá William Passa Júnior Moraes Também passou Mas ela não chegou Pra ele Tá com o furacão Aí o Vitinho Tira essa bola Robson Bambu Rasga Pro meio Vai acabar O jogo Vai acabar Fim de papo Que vitória Que jogo 2x0 Foi pouquíssimo Porque o Bento Pegou demais Emendamos Emendamos duas vitórias Na sequência E no Brasileiro O time sobe Pra nono Com 20 pontos Nesse momento A 2 do G6 Que é claro Dá vaga Pra Libertadores Do ano que vem Saiu a classificação Dos clubes Estamos na 56ª Posição E o Gustavo Silva Mosquitão Tá de volta E vamos que vamos Recebemos ofertas Aí pra comandar Outros times Tem o Brasileiro O Goiás O resto é um chinês E um Santiago Enders Que eu não sei De onde é Já recusamos Aceitamos Sim continuar Raindo Corinthians É claro mano Acho que o nosso emprego Deu uma amenizada Ainda temos a esperança De reverter As oitavas Da liberta Contra o River Enquanto isso Tiago Silva Chegou E já se apresenta Vem pra ser O capitão do time Pra ser titular É claro E pra elevar O nosso espírito De equipe O entrosamento Do time todo É por isso Que a gente Contratou ele Agora a gente Já tá marcando Uma reunião Com a diretoria Corintiana Pra gente rever O orçamento E ver o que dá Ainda pra buscar Pro time Os pontos fracos Um deles É a lateral Dos dois lados Pra ser bem sincero Se bem que Nos últimos dois jogos O Fagner Jogou bem Agora o pitão Infelizmente Ele não tá rendendo Tá aí ó A gente perdeu Uma penca De jogadores O elenco Tá em chutinho Olha o tantinho De jogadores Na reserva Vendemos vários E emprestamos Outros montes Os jovens Todos estão emprestados Pra evoluírem E a gente vai Com o Gabigol De titular Roger Guedes De um lado E o Juliano É claro que não O Mosquito volta Juliano é a opção Ali O reserva Do Vina A gente precisa Então de um meia De ligação Um volante Já que temos Outros emprestados Mas aqui no time Só o Cantigio No banco E lá na defesa A gente só tem Dois laterais direitos Não temos um esquerdo A gente vai buscar Um no mercado Pra botar o pitão No banco Tem que contar Que zagueiro A gente só tem Agora o Bambu A gente precisa Também de outros Zagueiros Já que o Thiago Silva Se torna titular E entrosamento De 89 Sobe pra 94 Com ele Com a braçadeira Vamos dar uma geral Também na numeração Thiago Silva Tá com a número 4 Mas eu vou dar 3 Pra ele Deixa aí mano O João Vitor Com a 4 O Bambu Vai ser reserva João Vitor Usa 33 Hoje Roger Guedes Tá usando a número 9 Atualmente Aí no Corinthians É cara Mas essa 9 Vai ser do Gabi E vamos dar pra ele A 99 Vou dar a 7 Pro Mosquito Também A 8 Pro Maicon A 5 Pro Duque E é isso aí Cara Deixando praticamente Todo mundo De 1 a 11 Exceto alguns Outros jogadores Que infelizmente Não deu pra dar Uma boa numeração Pra eles O Vina Tá com a 18 O Willian Tá com a 10 Mas eu vou tirar A 10 do Willian Pra deixar o nosso Meio atacante Ali de boa O Maicon Tá pedindo uma renovação De contrato É claro que a gente Vai aceitar Ele tá jogando muito Temos uma oferta Pelo João Pedro Cara Que é um lateral Direito reserva A gente já tem O Rafael Santos Mas eu vou acabar Vendendo o Rafael Que tem um overall Mais baixo E a gente fica Com o Fagner E o João Pedro O restante A gente vai interromper Inclusive uma oferta Pelo Juliano Já a questão Do Jô Cara A gente vai negociar Ele sim Porque a gente Tem o Júnior Moraes E agora o Gabigol Também E cara Ali não dá O Jô é lento Ele não tá rendendo Há muito tempo Vai embora Vai embora por 15 milhões Para o Arsenal Galera Pede pra tentar O Guilherme Arana Para a lateral esquerda Porém mano Ele tá empréstimo Do Sevilha Para o Galo A gente não consegue Sequer mandar uma oferta Agora o Marcelo Pode ser uma boa né Vamos ver quanto Que ele tá valendo É um cara veterano Mas tem uma qualidade Muito boa aí Para aquela lateral E vamos pagar A multa recisória De 58 milhões O problema É que ele tem Um salário alto A gente tem grana 54 milhões Para salário Vamos oferecer Para ele aí 12 milhões E 800 Com um pouco De bônus De atuação De vitória E cláusula De não sofrer gols E vamos aguardar Resposta Galera Não tá querendo Andréas Pereira O Flamengo Tá empurrando O Manchester United Quer vender Mas será que ele Tem um valor Cara Ele tá empréstimo Também não adianta A gente mandar Nenhuma oferta Para tentar Um bom meio Atacante Aí no mercado Temos o Thiago Mendes Ex-jogador Do São Paulo Tem 28 anos Ainda pode render Bastante Tá no Lyon Cara E vale um valor Até acessível Pelo que a gente tem Atualmente Vamos tentar Oferecer 70 milhões Para ele Caso o cara Não tope Vamos aguardar mais Dá 11,900 De salário E um pouco De bônus Dos três tipos Chegamos nas negociações Mas a diretoria Tá achando A negociação Com o Marcelo Tá indo bem Mas eles querem Um contrato Mais favorável Para o Corinthians Vamos dar uma ligada Os termos foram finalizados Aparentemente Eles toparam O Marcelo Tá pedindo 15 milhões Mas cara Depois a gente Tenta renegociar Esses valores Inclusive a multa Recisória dele Mas a partir Desse instante Marcelo É o novo Lateral esquerdo Do Corinthians 32 anos Não é tão velho O cara Ainda rende Muita bola Nessa lateral Já o Thiago Mendes As negociações Fracassaram A gente segue Buscando Um cara Para o meio campo Tá e aí O uniforme Do Corinthians O Marcelo O Marcelo Então precisamos O Flamengo Dois anos Banco do Gabigol 8 milhões Vai ficar Monstrão E tá aí Mais uma apresentação Chegando Para assinar o contrato Patrick de Paula Vamos ver se a torcida Vai aceitar Já que é um cara Revelado pelo Palmeiras Mas já estava no Botafogo Detona aí no like Se você ainda não deixou O seu Se inscreve E confira Um dos dois vídeos Que estão aparecendo Na tela Eu tenho certeza Que vocês vão curtir No próximo episódio A gente começa Com a estreia Dessa rapaziada toda Tamo junto E até lá